Olá, eu sou o professor Ivan Claudio Guedes, seja muito bem-vindo ao meu canal e hoje eu tenho aqui um vídeo totalmente diferente do que você já viu. Eu vou conversar hoje com a minha amiga Valéria. A Valéria vai falar um pouco pra gente sobre como tá sendo o mestrado dela, como que ela ingressou no mestrado, quais são os principais problemas, as principais facilidades que ela tá tendo no mestrado. Então vamos lá. Se você é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações pra não perder nenhum vídeo. Se você já é assinante do canal, seja muito bem-vindo, é um imenso prazer receber você aqui comigo. Se você já assistiu outro vídeo em que eu falo sobre como ingressar no mestrado, como fazer o projeto de pesquisa no mestrado, então se não assistiu, assista também. Se você vai fazer um mestrado, este vídeo aqui vai ser muito importante pra você, assim como o outro vídeo que eu estou indicando também é. Muito bem. Valéria Marinho Paz, eu tive a honra de trabalhar com ela quando eu fui coordenador de escola. Valéria é professora de química da rede estadual de São Paulo, ela é licenciada e bacharel em química, é licenciada também em pedagogia, especialista em ensino de química, especialista em ciências e tecnologia, e agora ela é mestranda em ensino de ciências e matemática pela Unifesp. Valéria, valeu mesmo, muito obrigado por aceitar o convite de vir aqui conversar um pouco comigo pra falar sobre o mestrado, pra falar sobre a sua pesquisa, o seu trabalho. Então vamos começar desde o começo, digamos assim. Como que você teve... pra que fazer o mestrado? Eu tenho muitos colegas professores em sala de aula, assim com a gente, e muitos viram e falam Tá, mas pra que fazer o mestrado? Por que você quis fazer o mestrado? É uma pergunta bem instigante, né? E muita gente pergunta isso sempre, e antes de mais nada eu queria agradecer o convite. É uma honra estar aqui, podendo te responder algumas questões, né? Mas isso é uma trajetória que, como qualquer professor, é difícil a gente parar de se atualizar, né? Então, à medida em que eu sentia necessidade em sala de aula, né? Porque não era nenhuma pretensão minha lecionar, pelo contrário, eu focava no bacharel, onde eu gostaria de estar atuando em pesquisa e desenvolvimento de uma empresa, e a coisa aconteceu ao contrário, né? Quando eu pisei no estágio e aí eu vi, sim, fui mordida pelo bichinho da licenciatura e foi ali que eu vi, olha, eu acho que é isso que eu quero fazer. E aí gostei da área, me identifiquei, e então surgiram depois as... Conforme a nossa modernidade, a sociedade dinâmica como é, não é diferente na educação, pelo contrário, você tem surpresas a cada dia e a cada momento eu senti a necessidade, eu me questionando, então vendo a minha prática, buscando respostas e principalmente buscando resultado, né? Eu me cobro muito, sou uma pessoa que se cobra demais, isso é bom e ao mesmo tempo acaba atrapalhando algumas outras coisas, mas eu senti essa necessidade. Então aí foi onde só a licenciatura em química não foi suficiente, só o bacharel também não era, então onde eu me aventurei na pedagogia. Por que que eu entrei na pedagogia? Porque eu tive a curiosidade de ver a mudança da época do Enem com 63 questões e passou a ser 180. Não, pera, como é que é isso? Dois dias de prova e tudo mais. Então aí meu filho falou, mãe, vamos fazer esse, que também é professor, ele sugeriu, vamos fazer essa prova do Enem pra ver como é que é, quem sabe a gente consegue lá uma vaga no Sisu e tal, quer dizer, sem nenhuma pretensão. Eu queria sentar na cadeira, fazer as provas do Enem e ver o que o aluno sente na realidade. É muito fácil você, não, vamos preparar, vamos alongar, não sei o que, você sentar e se colocar realmente no lugar do aluno. E aí foi onde surgiu a licenciatura em pedagogia, que eu acho que todos, independente da disciplina, deveriam fazer. A pedagogia, ela é a base da educação pra muita coisa. E você toma gosto, né, pelo aprendizado, o aprender não cessa. Então foi onde eu busquei depois especialização na minha área e aí me aventurei agora no mestrado, né. Tô aí sobrevivendo. É muito comum a gente ouvir um discurso que é assim, e infelizmente a gente escuta isso até de alguns colegas. Ah, na teoria é tudo muito lindo, na prática isso não se aplica. A gente escuta isso sobre graduação, sobre especialização, sobre mestrado, sobre doutorado. E aí você tá trazendo um discurso diferente. Você acredita ou você vê que aquela teoria que você teve na licenciatura em pedagogia, nas especializações e agora no mestrado, isso te ajuda na sala de aula? Sim, ajuda e muito. E ela até me conforta pelo fato de que você vê, quando surgem as dificuldades, então é muito mais cômodo reclamar, abrir mão e deixar de fazer alguma coisa, né. E eu não consigo ver por esse lado. Eu buscava, não, tem que ter uma saída. Então, aonde eu estou errando? Eu sempre buscava o fracasso. O que ocorria? Eu jogava a responsabilidade pra mim. Então, onde eu posso melhorar? Então, me colocando no lugar do aluno e assim, eu acho que se você não se coloca no lugar do outro, isso é independente de ser na educação, eu preciso entender como é que ele pensa. E como ele pensa, como é que eu posso chegar a que ele entenda aquilo que eu quero passar, transmitir, né. Hoje, transmitir não seria bem a palavra, mas compartilhar de conhecimento. Então, eu percebo que se você não se fizer interessante a ponto de o aluno querer aprender alguma coisa, quem vai fazer isso? Então, isso sempre me incomodou. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, mas o que me incomoda sempre é isso. Tem que ter uma saída. E aí, isso os colegas entendem como um romantismo, muitas vezes, um ideal, uma utopia. E o que, uma coisa que eu achei, até que eu ia esquecer de comentar, é que o bacana, o conforto de você chegar numa instituição, né, em nível de mestrado, especialização e tudo mais, e você perceber que aquilo da sua prática que dava certo, antes de você se especializar, já era teorizado. Então, você já tem teorias sobre isso e que foram, é claro, comprovadas. Então, você já fazia alguma coisa, né, até, ah, não, não é conto da carochinha. Olha, fazendo diferente a coisa funcionou e isso me motivava, motivava o aluno, eu vi o resultado. E aí, você se depara na instituição de nível superior dizendo, olha, fazendo isso, o resultado é X. Então, foi como eu pego o resultado do que eu já via que dava certo e as teorias só faltaram dizer, olha, que legal, o que você faz é assim que tem que ser feito e pode melhorar. Então, eu fiquei bastante, isso me motiva a cada vez mais continuar, né. Meu marido que não me ouça, mas termina um, vai atrás de outro. Por quê? Porque você encontra, você vê a convergência da sua prática com as teorias, até antes mesmo de ter lido sobre elas. Isso eu achei bastante interessante. Então, em breve vem um doutorado aí. Ah, meu Deus. É a mesma pergunta que a minha orientadora fez e que quando minha mãe disse, vai dar aula, né, e eu disse, não vou jamais. Então, eu não vou nem responder a pergunta. Se tiver que vir, né, que seja bem-vindo que a gente possa fazer um bom trabalho. E como é que foi o processo pra você ingressar no mestrado? Porque cada faculdade tem um edital, cada instituição tem uma forma. Me conta um pouco, no caso da Unifesp, como é que foi o processo pra você entrar no mestrado? Pelo que eu já tinha pesquisado nos sites das instituições, e uma coisa que eu comentei várias vezes com os alunos, era que eu paguei a minha primeira graduação em universidade privada, e a partir daquele momento eu me recusava a fazer isso. Eu falei, eu tenho aí as instituições públicas e eu vou dar um jeito, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu quero ter uma formação por uma instituição pública, né? Quero sentir como que é essa experiência, e mesmo porque as oportunidades que eu deixei de alcançar foi justamente pelo fato da minha formação não ser em uma instituição pública de renome. Então, eu busquei isso, e quando você vai ver os processos seletivos, então geralmente prova escrita, entrevista, súmula de currículo, né? Mas ou na área de educação, ou então numa área que, embora eu seja da educação, eu queria uma especialização na minha área, na área de química. E fica longe, né? Porque eu sou de Guarulhos, e aí, onde é química pela Federal de São Paulo? Na Unifesp, lá de Diadema. Então, eu falei, bom, ou eu encaro isso, e assim, procurando aleatoriamente pela internet, eu verifiquei os processos seletivos, alguns já tinham encerrado o prazo, né, de pagamento de inscrição, a taxa de inscrição e tudo mais, tem alguns que cobram, não sei se são todos, e verificando provas e tudo mais, e eu sempre me achei incapaz. Eu olhava, assim, o modelo de prova e falava, não, eu não vou encarar isso pra ver que eu não vou conseguir. E aí, esse programa, ele é relativamente novo, né, ele iniciou em 2017, 2016, perdão, e é um programa que é programa de pós-graduação no ensino de ciências e matemática, e sendo ciências química, física e biologia. Então, os professores formados nessas áreas, e eles abriram as turmas. Então, a primeira turma foi entrevista, súmula de currículo e o exame de proficiência do idioma. E até a segunda turma foi assim. E eu fui totalmente despretensiosa, falei, ah, eu vou fazer minha inscrição, vou tentar, né, quem sabe, com esse currículo todo eu consiga, né. E aí, montei todo o processo, e qual foi a minha surpresa? A aprovação no idioma, né, na proficiência do inglês, e depois a entrevista. E aí, tudo bem, nessa segunda turma, eles ainda não faziam a prova escrita, né. Então, já foi, vamos pensar assim, um estresse a menos. Aí, eu tentei. Queria muito, mas já estava acreditada que não ia conseguir. E, inclusive, foi feita uma questão no dia da entrevista, que eu tenho na mente muito clara até hoje, que foi a seguinte, é, Valéria, você, professora da rede estadual pública de ensino, você tem dois cargos, você leciona amanhã e noite, com um período, né, quase 50 aulas semanais. E o que te leva a crer que você vai dar conta de um mestrado aqui na Unifesp? Eu respirei fundo para responder, mas, assim, eu já tinha a carta na manga pelo seguinte, porque quando eu fiz pedagogia, que eu consegui a vaga pelo Sisu, foi justamente com 48 aulas, então, eu manhã lecionava, à tarde, eu fazia o curso de pedagogia na Unifesp por quatro anos presenciais, segunda a sexta, e à noite também tinha aula. E aí, graças a Deus, fechei o curso nos quatro anos, tudo direitinho, então, a minha resposta foi essa, eu falei, olha, eu acredito que, em se tratando de Unifesp também, eu já sei qual é a carga, né, de estudo, leitura, enfim, dedicação, e eu queria arriscar como eu arrisquei na pedagogia, né, porque eu terminei o curso no prazo, não peguei nenhuma DP, eu acho, eu gostaria de arriscar, então, assim, você vê que, pelo fato de você ser professor da rede pública de ensino, muitas vezes você tem aquele estigma, você tem esse, esse meio que esse preconceito, né, vai ocupar uma vaga, não vai dar conta, então, tem que ir, tem que apostar, eu acredito que tem que apostar. Eu fui bastante ousada nesse ponto. Sim, sim, foi, foi. E louca, né? Foi porque não é segredo pra ninguém, né, infelizmente, muitos professores orientadores de mestrado e doutorado não gostam de alunos trabalhadores, né, ele prefere o que eles chamam de aluno profissional. O aluno profissional é aquele que não trabalha, ele entra na graduação, pega uma bolsa de iniciação científica, entra no mestrado com uma bolsa, doutorado com uma bolsa, porque ele tem dedicação exclusiva com a instituição. Mas, em contrapartida, eu também vejo muitos colegas que são orientadores de mestrado e doutorado, dando, inclusive, preferência pra quem é um aluno trabalhador. E, sobretudo, pra nós que somos da área da educação. Por quê? Porque a gente traz a nossa bagagem de sala de aula. E aí eles se aproveitam da nossa bagagem de sala de aula pra desenvolver essas pesquisas, que é algo que o estudante profissional não tem. Então, existe a sua vantagem e existe a sua desvantagem. Depende de quem é o seu orientador. Sim. E da linha de pesquisa dele. Sim. Porque tem gente que corta. Tem gente que se aproveita. Sim. Aí é uma questão que, infelizmente, não tá no edital. É uma questão que a gente só vai descobrir quando a gente for pra fase da entrevista. E o projeto? Em qual momento você teve que apresentar o projeto? Foi logo na inscrição? Foi no decorrer? Não. Não tinha exigência de apresentação de projeto. Ela era opcional. Então, como eu não tinha pretensão de conseguir a vaga, eu acabei e falei, não, eu vou assim exatamente com a cara e a coragem e vamos ver o que vai dar. E aí o projeto, depois, eu marquei com a minha orientadora, porque, na verdade, eu tinha indicado outros dois, que acabou que a linha de pesquisa não ia muito pelo que a gente conversou na entrevista. Então, eles me indicaram, a minha orientadora, olha, ela cuida dessa parte, educação e tudo mais, de repente, seja legal. Foi a melhor coisa, porque eu consegui uma orientadora muito boa, a linha de pesquisa dela tem esse viés, então, o que ela precisa pesquisar eu já tinha de material, vamos dizer assim. Então, foi só a gente analisar o material que tinha, desenvolver o que precisava, e embasar tudo direitinho, verificar a melhor metodologia, porque qual é a melhor metodologia? É aquela que funciona, né? Então, e aí tudo foi se encaixando, porque aí é o que você falou, ela não teve a preocupação de, ah, eu preciso buscar isso lá no chão de fábrica, na sala de aula. Pelo contrário, você já tem uma pessoa que atua lá e que quer pesquisar a própria prática e vai encontrar a minha linha de pesquisa. Então, a coisa casou, assim, bacana. E sobre o que é a sua pesquisa? Então, a nossa pesquisa, nós criamos um... Na verdade, a preocupação é justamente o ensino de ciências, e aí, no caso, como minha formação é em química, o ensino de química. Então, você tem toda a... A própria matéria já é uma das matérias mais temidas, junto com matemática, física e tudo mais. Todo mundo foge para a geografia, brincadeira. Então, e eles acham que em geografia não vai ter química e tem. Então, assim, ela já é mal vista, porque ela é mal compreendida. Então, que maneira que a gente consegue construir esses conceitos? Utilizando um tema central. Então, a gente escolheu o tema água, e a partir do tema água, nós trabalhamos os conceitos de química com esse tema. E, inclusive, ele é o tema que é do currículo, né? Vigente do Estado de São Paulo. Vamos dizer assim, vigente até o ano passado. Então, ele está dentro do currículo, uma coisa que você já vai trabalhar, a gente já direciona e já vai pesquisando ao mesmo tempo. Então, é basicamente isso. E como é que o meu aluno vai aprender? Porque é muito fácil você chegar e falar, olha, a água, H2O, todo mundo sabe. Agora, fazer o menino decorar o símbolo, a fórmula, e amanhã ele sai e não sabe mais. Então, fica um aprendizado vazio, muito transmitido, e que com o tempo ele se perde. Aí, nós nos pautamos na teoria da aprendizagem significativa, né? Então, vamos usar o tema, vamos construir o conceito de química e de forma que ele tenha realmente uma aprendizagem que não seja só de memorização. Então, a gente foi por essa linha. E está quase acabando já? É, agora já finalizou, né? Essa turma que eu usei para a gente aplicar as atividades. Você fez uma pesquisa, pesquisa, a ação. Era para ser uma pesquisa. Na verdade, a nossa pesquisa é um mix, que fica até complicado, e isso daí não é errado também, porque na própria disciplina de fundamentos e metodologia da pesquisa, a gente viu que a pesquisa em educação, ela tem as suas particularidades. Então, eu não posso me pautar, olha, a metodologia tem que ser essa. À medida que tem uma metodologia que vai encaixar para trazer o resultado que eu preciso obter, e não é questão de que, olha, a minha hipótese é essa, eu quero que dê isso. Não. É no sentido de, eu preciso obter tal resultado de determinado conceito. Então, agora, essa é a metodologia que se encaixa aqui. Então, da análise de conteúdo, as categorias, né? Aí eu estou falando de Bardam. Então, você tem aí um mix. E aí, a Zanha também diz que esse mix, ele é uma coisa, como que eu posso dizer? É importante, você tem que ter essa sensibilidade para entender o rumo que a metodologia da tua pesquisa precisa para que você consiga o resultado melhor possível, né? Em termos de qualidade de pesquisa. principalmente quando você é o professor pesquisador, que aí envolve uma série de outras coisas, como relações interpessoais e tudo mais, e que não pode interferir. Então, assim, é bem interessante esse tipo de metodologia que a gente tem usado. Então, você abrange um pouquinho de pesquisação, porque você está atuando ali, você abrange a pesquisa de observação, porque está sendo observado, eu preciso dos dados e isso não pode ter interferência. Uma coisa bacana é o aluno que está sempre preocupado em não errar. Então, ele quer a resposta certa, ainda que ele busque isso de momento. Copiei do colega, busquei na internet. Quando você tem que mostrar para ele, olha, eu preciso realmente que você responda o que você sabe, porque o que você não sabe é onde eu vou trazer. E tentar trazer da melhor maneira para você não esquecer mais. Construir o conceito e não só memorizar. Então, a pesquisa, a metodologia, ela é bem mixada. Eu quero ler. Estou empolgado para ler. Já faz tempo, né? Já faz tempo que a gente vem conversando sobre isso. E aí, você já tem resultados que você começou a coletar, já tem resultados prontos e você está publicando, você está em congressos, já tem artigo publicado sobre isso. Isso, então. Aí, um dos créditos exigidos pelo curso é a publicação, na verdade, a apresentação da sua pesquisa em eventos e congressos, né? Então, é um crédito obrigatório. E aí, é onde você faz o recorte, né? De alguns trechos do trabalho. E no caso, qual foi a nossa opção? A cada atividade diversificada que nós apresentamos, né? O resultado que se obteve. Então, foi aí, em cima daquele recorte, nós criávamos os artigos e submetemos para os congressos. Então, o primeiro, inclusive, ele é resultado de uma... de poesias que foram feitas pelos alunos, né? As poesias que eles... os autores são eles, utilizando os conceitos de química. Então, você imagina. Hoje, na educação, você já vê toda a defasagem que se tem pelas avaliações externas em termos de leitura e interpretação, né? E de matemática também. E aí, você se depara com o aluno aplicando os conceitos de química e criando uma poesia. Ou seja, fazendo a interdisciplinaridade com a língua portuguesa, com códigos diferentes, mas que ele consegue fazer uma junção. Então, foi uma pesquisa bastante... foi um artigo bastante interessante de se escrever, porque todos que viram falaram como assim dar química à poesia, né? Então, tudo vai daquilo que você consegue oferecer, dar de abertura para o aluno e aquilo que realmente fez sentido para ele, então, ele consegue te apresentar com um nível bacana. Está publicado esse trabalho? Sim. Esse foi apresentado... pode falar o nome dos eventos? Claro. Então, foi o... Se tivesse patrocínio, seria muito melhor, mas não tem problema. Então, esse artigo nós apresentamos no nono Eias, né? Que é o Encontro Internacional de Aprendizagem Significativa e... Internacional, porém, esse ano ele foi no Brasil, em Sorocaba, né? Então, foi publicado lá pela Universidade Federal de São Carlos, mas do campus de Sorocaba e depois, passado algum tempo, veio um convite de uma editora, né? Se nós tínhamos interesse em publicar o artigo num e-book. Então, ele está para publicar agora, em janeiro, esse artigo, que se interessaram pelo tema, era relevante para o capítulo do livro e tal. Se tiver o link disponível... Por favor, assim que eu receber... Eu ponho aqui nas descrições do vídeo o link para poder fazer a leitura do artigo. Qual está sendo a sua maior dificuldade nesse tempo de mestrado? Olha, se a gente falar só de uma dificuldade, né? Porque tudo que é relacionado ao ensino, ele não é nada fácil. E você se dedicar dentro da educação, você trabalhar e ainda ser estudante, né? A dificuldade maior é conciliar tempo, né? Porque em que momento que você faz isso? Então, é como eu brinco com os alunos também. Ah, não deu tempo. Eu falo, gente, mas o tempo é igual para todo mundo. Nós temos 24 horas por dia e como é que nós administramos isso? Então, a dificuldade realmente é a administração do tempo para que dê tempo para fazer tudo o que é necessário em relação ao trabalho, em relação à pesquisa, em relação à sua vida pessoal. E a gente vai tentando. Por enquanto, estamos aí, sobrevivendo. Mas a dificuldade realmente eu acho que é a administração do tempo. Porque ele te demanda uma dedicação de leitura, ele demanda dedicação de escrita. A escrita de um trabalho acadêmico, ela é totalmente diferente do que nós estamos acostumados no nosso dia a dia. O nosso... muda de acordo com o público. Então, você vai fazer uma dissertação, é toda uma norma culta da língua portuguesa que já é exigida na redação do Enem. Então, quem dirá agora no trabalho. E é incrível a dificuldade que se tem ainda em escrita. E como em uma das aulas de metodologia, inclusive, o professor falou. Ele falou, no mínimo, vocês vão conseguir aprender a escrever. Porque você vai ler muito, à medida que você lê muito, você vai aprender a interpretar. E aí, a construção vai ocorrendo e você vai evoluindo. está bom? Não. Sempre dá para melhorar. Mas a dificuldade realmente é administrar o tempo. E, claro, o emocional, o físico, o mental, porque você fica realmente bem desgastado em todos esses sentidos. Mas sobrevive aqui. A gente sobrevive. Já quer pensar num doutorado, né? É, você que está com essa ideia. A gente reclama, a gente reclama, mas sempre que termina, você fala, tá, e agora? Você sente falta daquilo, né? Uma das coisas que eu mais sinto falta é justamente isso. Depois que eu terminei o doutorado, eu não fui fazer pós-doutorado, e aí você perde. Você fala, tá, e agora? Né? E agora? O que eu faço? É bem isso mesmo. Vai sim. Fica uma lacuna que você quer ocupar com alguma coisa. E aí você vai ocupar com o quê? Estudando. É. Não, esse ano eu quero fazer outra pós-graduação. quem sabe depois um outro mestrado, um outro doutorado, até um pós-doc, sei lá. Mas ficar parado a gente não consegue, a gente vicia, a gente precisa estudar, a gente precisa se atualizar. Sim. Não dá pra... Atualização é a palavra. É. E é uma coisa viciante. Também. Que é exatamente isso. Estudar quando se tem prazer, ele se torna um vício. Sim. Muita gente reclama do tempo, mas não como você colocou, né? Mas, como por exemplo, ah, não, eu não leio porque eu não tenho tempo, mas será que é a sua prioridade? E quando a gente é viciado em estudar, quando a gente gosta de estudar, ler é uma prioridade. Então, eu consigo achar tempo. Sim. No metrô, no banheiro, nos cinco minutos que eu tô esperando ali, qualquer coisa, né? A gente faz a nossa... A espera de uma consulta médica também é ótima pra ler. Na praia, gente. Na praia. Tem gente que lê na praia, tem gente que estuda na praia, porque aquilo te traz prazer. Sim. Então... Bom, pra gente fechar, se você pudesse dar algum conselho pra alguém que está pensando em fazer um mestrado, e falar, olha, Valéria, eu tô pensando, não sei se eu faço um mestrado, não sei se eu caso, não sei se eu compro uma bicicleta, não sei se eu troco de celular, o que você me aconselha? Olha, não vai ser muito bom vir me pedir essa opinião, não, porque eu vou sempre incentivar. Faça. Faça. e, assim, não pode ir já pensando que, ah, eu não vou dar conta, eu vou desistir. Eu acho que tem que tentar, eu acho que, na medida que você sente que a tua profissão precisa disso, porque como que eu vou exigir do meu aluno que ele seja um estudante, se eu também não me preparo? Ah, mas professora, você já é formada? Ok, só que o mundo não está estagnado, é dinâmico, tanto a sociedade, o mundo, e, assim, se depender de motivação de colegas de trabalho também, a maioria vai dizer, não faça, você é louca, né? Você vai ouvir muito isso. Agora, se perguntar pra mim, eu, com toda certeza, eu vou dizer, faça, porque eu escutei isso de uma colega lá onde nós demos aula, que eu me lembro quando eu consegui a vaga no SISU da pedagogia, na Unifesp, e eu, pra todos que eu comentei, eu falei, olha, eu vou fazer pedagogia. Ah, mas quanto tempo? Quatro anos presenciais. Você é louca? Faça uma pedagogia EAD, faça alguma coisa só complementação. Tem um monte de Unisquina aí, em um ano, seis meses. Isso, e aí depois hoje você se depara com alguns diplomas que foram cancelados, mas, enfim, não é o nosso foco. Algumas pessoas que não conseguem passar em concurso, que não estudam. Daria uma discussão longa aqui, né? dá outro vídeo só sobre isso. Mas, enfim, não atacando ninguém, é a minha opinião. Eu acho assim, eu acho que o querer já é metade do caminho andado, né? E se você disser, não, você é louca e tudo mais, então só uma pessoa chegou pra mim e falou assim, faça, faça e tenta ver o que é. Se você não se der bem ou não conseguir conciliar, o que vai acontecer? Você vai parar. E aí você volta em outro momento, mas tenta. E aí eu tinha, sei lá, 20 opiniões contra e uma a favor, porque o coração pedia, vai. foi a minha primeira oportunidade de fazer uma presencial na instituição pública. E eu fui. E deu muito certo, me orgulho disso. E quem vier me perguntar, de novo, depois você edita, porque eu já falei várias vezes isso, por favor, faça. Não, sabe, é idealista, é romântico, enfim, mas é o meu trabalho. Então se eu não puder fazer o melhor que eu sou capaz de fazer, ou melhorar aquilo que eu faço, ninguém vai fazer isso por mim. E aí eu ficar reclamando não vai resolver. É claro que ninguém tem receita pronta pra nada. A educação, a qualidade da educação e a resolução é o melhor. Qual é a receita mágica não existe. Isso é no dia a dia, ela vai sendo construída. Agora cabe a nós querer trabalhar com isso, com sofrimento ou com sucesso. E que hoje você pode olhar e ver que você já tem ex-alunos de rede pública que terminaram seus mestrados e estão no doutorado agora. Você vê aluno que publicou capítulo em livros, você vê alunos que terminaram o ensino médio e olha, eu quero fazer química, mas eu tô com medo. E o que eu faço? Eu falei, faço um técnico. Você já terminou o ensino médio? Então faça um técnico. Então em dezembro do ano passado eu já fui convidada pra formatura do técnico dessa aluna. E assim, ah, mas é um caso. Não importa. Eu acho que o meu papel enquanto educadora, eu me sinto assim. Temos que nos atualizar. E à medida que você fala, você hoje, ah, legal, aprendi isso. Daqui a pouco a dinâmica da sociedade, da educação, tá te exigindo mais. Você vai ver que aquilo é o suficiente pra você ir adiante. Mas se você estagnar, vai ficar muito pior. Independente de políticas públicas e tudo mais. Acho que é uma questão de, se quiser mudar a sociedade, eu tenho que fazer a minha parte. Então vá, faça mestrado, especialização, doutorado. Faça o que você tem vontade. É isso. É isso aí. Valéria, eu agradeço muito. Eu que agradeço. A gente já tem aí quase meia hora de conversa. Nossa. Eu falei que era muito rápido. Quase uma aula. Eu já pensei em pelo menos mais umas 5 ou 6 perguntas aqui pra gente debater, mas já daria outro vídeo. Eu agradeço demais, demais mesmo. Eu que agradeço. A recíproca é verdadeira. Eu fico muito feliz em poder receber a Valéria aqui pra compartilhar um pouco dos seus conhecimentos, das suas experiências, das suas vivências. Eu sei que não é fácil, mas eu sei também que não é perdido. É muito importante esse movimento nosso de continuar estudando, continuar debatendo, trazendo pra sala de aula o que a gente aprende, levando o que a sala de aula nos ensina pra poder debater. E é isso. Esse é o objetivo desse canal, poder discutir aqui com vocês sobre metodologia científica, sobre pesquisa, sobre TCC, mestrado, doutorado, enfim. É um canal pra quem gosta de estudar. Eu agradeço muito, novamente, Valéria. Agradeço muito você que nos acompanhou até agora. Sua dúvida, sua crítica, sua sugestão é muito bem-vinda aqui nos comentários. Se precisar de alguma coisa, qualquer dúvida, escreva seu like pra gente saber que esse vídeo foi útil pra você. Compartilhe com seus amigos. A gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço. E tchau. Agora eu posso desmaiar. É isso? Você gravou isso? Não. Tchau. Tchau.